Jogar Chaco sem skin é da hora, bacaninha. E aí, amigão? ATT Underline oficial, gifted to unsubi two 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 two. ATT Underline oficial, gifted to unsubi two two two. Fala mais uma, hein? ATT Underline oficial, gifted to unsubi two 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 penkiri no DERLINE TKR. ATT Underline oficial, gifted to unsubi two two penkiri no DERLINE TKR. BIG CHAMPION! vai morrer aí, vai morrer aí, vai morrer aí. Ah, voltou, voltou. Caramba, que isso? Ah, ele já subiu, velho. Caramba, você tá desesperado? Calma, velho. Tá comigo, velho. Respira. Ah! Hum... Bot lane vem forte, hein? É? O cara pegou o Nami, né? Ainda sabe que deu merda. O cara pegou o Nami. Ó, o cara ainda tá top. Filipe recover? É, tô indo, mas ele chega primeiro, né? E tá nível 4. Ó. Tomorra! Sobreviva! Que que é bom esse cara, velho? Se eu TP em 7 segundos, se você ficar na zaralhância... Ah, você é bom, hein, Pimple? Caralho. Obrigado, obrigado. Cara, bom, velho. Tá cheio do minha bola, velho. Eu vou trollar. É, vem aqui, vai. Olha esse cara jogando LOL. Não, eu tô vendo. Que isso? Não, não, não. Aí você vai ser preso. Sai. Ah, mata ele aí, vai. Mentira, não mata não. Eu tô vendo aí, velho. Ele alimenta a raiz e atacou como? Já aqui, já, com palhacinho espelho. Não, mas o cara não é tão burro, velho. E é assim. Tá morto. E aí, sai ou eu posso matar esse aí? Não, não, não. Canta de brincadeira. E aí, você vai puxar? Eu te ajudo. Óbvio que não, óbvio que não. Tem a porra de um carro cacetando os menino aqui, porra. Deixa ele. ATT Underline Oficial, Gifted 21 Sub 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 Strum. Ih, morremos. Gifted 21 Sub Sub 2 Skis. Iodinha, Luke The Pimp from Brazil. Cara, eu acho que tá repetindo, desculpa, velho. ADT Underline Oficial, Gifted 21 Sub. De novo? Ai, morri. Ai, não consegui nem para o Wave. Ô, vai tomar no cu esse cara, velho. ADT Underline Oficial, Gifted 21 Sub 2 Tutopeng, Kirin Underline, TKR. Não, o cara quer aparecer na stream, né, velho? Acho que eu nunca vi você perder de raiz competitivamente. Lá, vem ele de novo. Ó, lá, tá lá. Mata lá, mata lá, mata lá. Ó, não deixa eu fazer não, deixa eu fazer não. Tô puxando na Wave, né? Tudo nosso, tudo nosso. Ô. Help, 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 help. Como assim, né, ele vai descer? Como assim, o quê? Como assim, como assim? Bom, tá indo. Beleza, pô, beleza. DT Underline Oficial, Gifted 21 Sub 2 Tutopeng, Kirin Underline, TKR. Ô, Yoda, vamos fazer um vídeo inédito. Eu de chá com você de Katarina. Tome isso aí, não, não volta não, não volta não. Não volta não, 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 ficou louco. Mata ele logo, porra. Freeza, freeza, bota o palhaço, bota o palhaço, pimp, pimp, freeza. Se eu não freeza, eu vou quitar, tô avisando. Cara, esse palhaço aí, vamos ver se ele freeza essa merda? Agora foi, porra. Se você morreu, Quito. É isso, God, pimp. Agora o game tá bem pra mim, voltamos pro jogo. Olha, só deu aquela ult. Ainda vou levar mais uns minas pra rapaziada aqui. Mas, isso aí, maravilha. Tomar dive é só rezar, né? Tomar dive, tem o flash, não tomo dive nem foda. É isso, não, maravilha, fechou. Perdeu o wave todo, se fodeu. É, top def, né? Controle, deu o wave. Pelo amor de Deus, mano. O jogo dos caras tá freezando aqui, velho. Eu tô indo aí, não morre. Vai, 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 usa o flash. Se ele lutar, flash, desvia. Acho que ele me mata, hein? Não mata, não mata. Mata, mata, mata. Me mata! Mata, ele mata, tá louco, é uma irélia. Mas ele morre, ó lá, bobo. Ué, o Zed ficou com pena. Vai, vai, vai. Dois, um... One, two, three. TPI. TPI. Ai, meu farm, meu kill. Mano, o Kayn não morreu, você viu? Ô, ele vai dar TP. Não vai? Ele vai dar TP. Não dá, duvido. Não, eu tô, vamos divear ele, vamos divear ele. Acho que tem um Kayn aqui em algum lugar. Será? Ele vai até lá, ele vai até lá. Que cara bom. Você podia mandar um gamezão de irélia, né, mano? Nunca vi você jogar de irélia. Verdade, eu não jogo de irélia, não. Vai, se tem que puxar a app aqui. Ih, morri. Cara, legal esse Amumu, né, tacando duas... Muito roubada, né? Duas bilada aqui na minha cara, velho. Roubadaço, velho. E morri. E morremo. Cara, é incrível como o Nami não serve pra nada. Ó a God. Fala dela. Que legal. Que legal, que legal esse boneco. O cara entrega hit e 50 hit na torre. Me mata, porra. Vai tomar no cu, velho. Cara, esse moleco não tem sentido. O cara reduz dano da torre, meu irmão. Reduz dano da torre. Ele quer morrer, né, pô? Vira e trabe. Se eu morrer, eu tô feliz. Não, não morre, não. Tá bom, tá morto. Ah, velho. Foda-se. Tá ótimo. Liga só o Flash pra me matar, pô. Tá 1 barra 5. Tá worth demais. Não, worth, worth, worth. Beleza. Tá sem Flash, velho. Nossa, quatro caras pra matar a Irelia, ela ainda vai matar um ainda. Não vai, não vai. Mata, mata. Aí, ó. Já fugiu, já. Meia hora. Three years later. Ah, olha isso, velho. Tá subindo geral, tá subindo geral. Ó, mentava isso aqui, velho. Não, isso aqui já... Não, já ficou feio, já, velho. Ah, eu vou falar nada, mas se eu fosse falar alguma coisa, eu não diria nada. Ó, ó, cê tá vendo? Cê tá vendo? Não. Errei o quê, GG? Jogou muito, Pipi. Jogou muito. Ó, 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 ó. Viu? Jogou muito. Ó a faquinha do Shesky dele. Ó a faquinha do Shesky dele. Viu? Não, para. Não brinca, não brinca, porra! Ah, ah! Ah, tá querendo conteúdo. Beleza. Beleza. Não, vai meter essa? Eu fidei, mas cê tá querendo conteúdo. Ai! A próxima eu vou... A próxima é que ela tá ali na top. Eu tô avisando. E o Jeff from Brazil, 1v9, situation... Caralho! É. E ele tem outra ali, ó. Toma. Ah, vai tomar no cu. É, pois é. Essa lambida não me deu, ele não pegou nem fudendo. É, pois é. Onde eu tô vem quatro, velho. Onde eu tô vem quatro. Eu nunca vi isso. Ó lá, aí sobra sempre um tom pra eu morrer pro Pimp. Morreu ainda. Boa zica. O cara morre ainda me zica, velho. É uma máquina. Quando o jogo não tá ganhando, cê sabe... Pelo todo da minha voz, cê já sabe que não vamos ganhar. Entendi. E esse aqui eu tô hype, velho. Ah, hype, né? Esse aqui. É. É, da hora. Que bom, velho. Que bom. Cê vê que o cara tá no hype quando começa a formar galinha. Double golem. Que é o double golem? Mano, confia, confia, confia. Ah, pô. Eu vou carregar esse game. Eu vou carregar esse game. Show, show. Ah, velho. Não dá, não dá. Tá me vendo, velho. E tá lá. Ai, a lambida. Acabou. Não tem mais. O Juninho, o Juninho. Solei o ovo, mole. Dale. É isso, mano. Acabou, velho. Acabou tão errado. Ó, os caras tão indo te buscar, meu parceiro. Ó, se prender tem game. Ó, ó. Yodinha. Com o voo. Ah, era o teu visão. Ah, não. Era só dar o quê ali, pô. Que só dar o quê, pô? Jogou o que sabe. Pelo amor de Deus. Ó, give isso aí. Abraço. Ó o Yv no mid. Que terrível, porra. Não tem nada. Give, 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 give. Mano, que merda é essa? Mano, tem 50 caras de divano sem mínimo, velho. Vai se fuder. O cara ainda tá batendo na torre, mano. Viu se é assim de play? Tá mod. Não tô. Ih, tô sim. Parabéns pela zica, viu? Ó, mas o que você fez? Eu fui finalizar ali, né? Finalizar? Você tá de banquedo. Eu não te critiquei. Tá de banquedo? Eu não te critiquei. Não, beleza. Não, beleza. Beleza. Vai bad. Vai bad. Não vou falar nada. Não vou falar nada. Eu acho que dá. Vou apalhar. Morri. Morreu não, morreu não. Ó, peitei. Morri. Ó. Caralho, é o Beitas. Puta, GG e Irelia. Ó, nada. Vazei. Pô, eu trolei, velho. Que spray? Tô muito bom, tô muito bom. Não, 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 não. Joguei muito, joguei muito. Você tá de sacanagem, pô. Não, esse flashback eu posso. Jogo de cor, pô. Jogo de cor, pô. Cara, tem muito dano na cena. Você viu o dano que eu dei nela? Falei que eu ia carregar, pô. Tá de sacanagem que tu meteu essa, pô. Cara, nem eu botei festa e viu o AK que eu dei? Tu meteu essa, pô. Tu meteu... Palhaçadinha, uma palhaçadinha. Palhaçadinha? Olha, faz uma palhaçadinha, passou pra... Morri. Olha que mecânica da Syndra. Vai marotar? Marotou? Me salva, senão eu morro. Ai, mano. Por que que vocês foram? Tá bom, tá bom. Não tá bom, não. Mano, não era pra esperar os caras, não era pra matar o Kai, não, pô. Perdemos o game, cara. Nossa, que final de jogo trágico. Não. Foi quase. PNT, PNT, PNT. Nossa, meti o Sedex, velho. Não, tudo bem, tudo bem. O que importa é que, mano, é o seguinte. O Serap precisa de jogar mid, jungle. Se eu pegar top, acho que eu vou ter que ir de... Urgot. Não, a gente pode trocar qualquer coisa, o que você acha? Você vai jungle ou vou top? Eu tô autofill, eu tô autofill pra ter mais rápido, pra cair mais rápido na gameplay. Entendi. Mas é aquele autofill meio fake, né? Porque eu já ganhei o top, né?